Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. Eu tô aqui dentro do claustro da Igreja da Sé, da cidade de Lamego, que é essa cidade que você vai conhecer aqui no vídeo de hoje. Uma cidade rica em história, equipamentos culturais preservados e de tirar o fôlego. E aí, tá preparado? Então vamos conferir junto com a gente. Vamos lá! Transformem sua vida, palita geral, Estúdio em Portugal. E a gente tá passeando aqui pelo Centro Histórico e eu quero mostrar pra vocês. Aqui logo em frente temos um teatro, ali do outro lado, cadê ali? Temos já um museu e aqui a Igreja da Sé. Agora ela tá em reforma, mas o que eu quero falar pra você? A cidade de Lamego tá equipada com vários equipamentos culturais, espaço que você pode desfrutar quando já estiver aqui estudando. Eu vou conhecer tudo isso, vamos entrar aqui na Igreja da Sé, no teatro, vamos conferir tudo junto aqui pra você conhecer essa que pode ser a cidade onde você vai vir estudar e morar. Vamos lá? Incrível isso aqui, gente. Estamos no Museu de Lamego, cheio de história, cultura, coisas pra gente conhecer. Eu fico muito empolgado com isso. E você, me conta aqui o que você mais gosta de conhecer numa cidade que você está escolhendo pra mudar, pra viver e pra vir estudar aqui em Portugal. Deixa no comentário o que você mais valoriza. Já saindo aqui do museu, olha, a gente consegue ver a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Uma igreja conhecidíssima, né, pela escadaria que se tem, um monte de degrau pra subir lá. E sabe quem vai fazer isso comigo? Você aí. Primeiro aqui pelo YouTube, mas eu espero que um dia você venha fazer aqui de verdade, ok? Quero ver você contando os degraus comigo. Vamos lá. Gente, mentirinha, né, a gente tá subindo de carro, olha, inclusive tem uma vista muito bonita pra poder chegar lá de carro também. Compere aqui. Fui ver na internet, diz lá que são 686 degraus. Outros lugares diziam que eram 630 e pouco. O importante é que é degrau pra caramba, mais de 600 pra poder chegar lá na igreja no final. Olha aí, tadam, vamos lá. Quem faz essas escadas todas, gente, são os romeiros, olha só. Eles sobem em tudo e já tá escrito aqui, já fizeste a romaria, obrigado a bom romeiro. Come agora o teu farnel, a sombra do castanheiro. E detalhe, esse aqui é um castanheiro tão antigo, mas tão antigo, que em 1870 ele já tinha 9.6 metros de perímetro, tá vendo só? Olha o tamanho disso. Grandão, né? E agora mesmo, antes da gente subir lá pra conhecer o interior da igreja, aqui a gente tem o Largo dos Reis, que é o quê? Uma praça onde tem estátua de todos os reis que Portugal já teve. Curioso isso, né, é um espaço super bonito, super agradável pra assistir. E agora sim, a vista aqui de cima, olha só. Daqui dá pra ver quase a cidade toda lá, tá vendo? Lá embaixo, tem aqui ainda o jardim, mas vamos chegar aqui mais pra ponta da escada pra dar uma olhada. Confere só isso aqui. E em cada canto, um encanto, cheio de histórias pra poder conhecer. Fantástico, não é? E pra gente saber como é viver aqui na cidade, eu vou conversar agora com alguns estudantes brasileiros que já viveram e estudaram aqui em Lamego. E me conta, pessoal, vale a pena vir pra Lamego? Vale, total. Total, é uma cidade um pouco menor, mas que tem uma infraestrutura, uma atmosfera muito jovial, assim, por causa do Instituto, né, da Escola de Tecnologia. Então tem bastante gente, tem bastante movimento. As pessoas acham que por ser uma cidade do interior e pequena, e pensando... Pequena comparado ao quê, né? Então os nossos pontos de referência, eles precisam ser ajustados, né? A gente não pode comparar coisas que não são comparáveis. A qualidade que Lamego tem, a estrutura de patrimônio, que é a minha área, que a cidade tem, ela é muito maior do que muitas cidades consideradas grandes. Mas eu acho que ir Lamego, por ser pequeno, te abre muitas outras possibilidades. Muito mais facilidade de trabalho, de conseguir documentação, é muito mais fácil. E qual foi a melhor parte da cidade, o que mais marcou na tua experiência aqui? Lamego é lindo. A cidade é maravilhosa. Então, assim, tô apaixonada pela cidade, tô pretendendo ficar e me andar o mestrado. A escola tem uma ótima infraestrutura, tem biblioteca, as salas são boas, o atendimento é muito legal. A equipe me atendeu super bem, os professores foram super receptivos. Já desde o Brasil, o grupo também, a gente já tinha um entrosamento, parecia que a gente já se conhecia há algum tempo, assim. Os amigos que eu tenho fora da faculdade, nossa, é muito mais acolhedor. E as coisas são muito mais fáceis, menos burocracia, pelo menos a minha experiência aqui em Lamego. E eu acredito que é por ser um lugar pequeno, entendeu? Muito menos burocracia pra tudo, pra banco, pra tirar o número de contribuintes, porque é necessário quando chega aqui. E qual é a mensagem que vocês deixam pra aqueles outros brasileiros que estão pensando em se candidatar e vir estudar aqui no Politécnico de Viseu, em Lamego? Você tem que estar cercada das informações corretas, né? Eu acho que é o primeiro ponto, uma fonte verdadeira, as informações corretas. O estúdio em Portugal ajudou muito, a gente fez várias maratonas ao vivo no YouTube, enfim, e virou um check-in diário, assim, no Instagram. E foi muito interessante, é muito animador o que vocês passam. Cinco estrelas, então vamos continuar o nosso rolê aqui pela cidade. Vamos lá! E a principal economia aqui na cidade é o setor de serviço, comércio e agricultura, com destaque pra viticultura. Antes da gente falar dos vinhos que são produzidos aqui em Lamego, eu tenho uma curiosidade pra compartilhar com vocês, é que por aqui também passa a Estrada Nacional N2. E olha que bacana, essa rua aqui que a gente tá vendo, olha, faz parte da Estrada Nacional. Há muito tempo isso foi criado, hoje já existem outras estradas e formas de você chegar em outros sítios, mas olha que bacana, essa daqui que é uma das principais ruas, é aonde passa a Estrada Nacional e fica bem em frente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, aqui de Lamego, que faz parte do Politécnico de Viseu. Nós já gravamos conteúdo aqui no nosso canal, mostrando essa escola. Se você ainda não conhece, tá aparecendo um card aqui na tela, clica pra maratonar esse conteúdo. Agora vamos falar de vinho? Vamos lá! E chegamos aqui na região demarcada do Douro, a primeira do mundo, onde se produz o vinho do Porto. Vem cá ver, aquilo lá no fundo atrás de mim são videiras que vão produzir as uvas, e das uvas vai sair aquele vinho do Porto que todo mundo já conhece, famoso no mundo inteiro. É uma pena que hoje o dia tá nublado assim, meio chuvoso, mas, editor, coloca uma foto aqui de como é essa região em dias ensolarados. Tá vendo aí, gente? É incrível e fica mesmo aqui junto ao Rio do Douro. É uma paisagem de tirar o fôlego. E detalhe, que produz um dos melhores vinhos, né? Eu, particularmente, adoro o vinho do Porto. Mas não é só de vinho que vive aqui a região, não. Eu falei pra vocês da agricultura, não é? Mas olha aqui, sabe o que é isso aqui? Cerejeiras. Já estão todas verdinhas no pé e logo, logo vai dar cereja pra caramba. E agora nós estamos aqui no Teatro Ribeiro Conceição, um teatro lindo aqui na cidade. Vem cá, espiando comigo. Gente, arquitetura brutal. Olha pra isso, que lugar incrível. Parece que a gente tá dentro de um conto de fadas. Nossa, imagina. Você morando aqui na cidade, vindo aqui assistir um espetáculo nessa sala magnífica. Saca só o candelabro, o chandelier que tem ali. Olha esse teto. E olha a vista daqui de cima do palco pra essa sala de teatro. Gente, linda demais. E essa preocupação com o patrimônio é fantástico, né? Eles cuidam muito bem aqui dos equipamentos culturais. E ali tá tirando as sujeirinhas ali da ponta, é isso? É, a gente tá me tirando as massas. Ah, ok. E a gente vai entrar aqui no lugar fechadinho. Olha aqui, olha os claustros. Gente, olha que legal. Meu Deus, olha que espaço incrível. Nossa, é muito bacana, né? Gente, olha pra isso aqui. Parece que a gente tá entrando no paraíso, não é? Olha só. E a catedral começou a ser construída no século XII, quando ainda era o reinado do Dom Afonso Henrique. E foi aí que mandou-se construir essa catedral no estilo românico, com toques do barroco. É muito lindo isso aqui. E dando mais um giro aqui pela cidade de Lamego, estamos aqui em mais uma praça super arborizada, com jardins, espaço pra você ter convívio com a sua família, criança pra correr, cachorro pra correr, papagaio, periquito, tudo isso. E aqui fica a Câmara Municipal, que a gente aí no Brasil conhece como Prefeitura. E já daqui também dá pra ver a Torre do Castelo. Castelo. Sim, Lamego tem um castelo. E o editor vai colocar uma foto aqui pra você ver. Bacana, não é? Ó, gente, é nessa rua aqui que vai pro castelo. E essa daqui é a Torre do Castelo. E, gente, é muito bacana porque lá dentro tem um museu interativo. E você pode conhecer mais sobre a história da cidade, dos cavaleiros medievais e de tudo que se passou aqui na região de Lamego. E é aqui na cidade de Lamego que fica a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. A escola que faz parte do Instituto Politécnico de Viseu e que tem candidaturas abertas pra você vir como estudante internacional e até trazer toda a sua família através de um reagrupamento familiar. Essa é a nossa missão aqui do Estúdio em Portugal, de te apresentar essas opções e te ajudar a descobrir qual vai ser a tua cidade aqui em Portugal do coração e a que você vai escolher pra vir morar, estudar e viver. Eu te espero no próximo vídeo pra conhecer um pouco mais sobre a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Combinado? Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho